Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o fundo imobiliário IRDM. Será que vale a pena investir nesse fundo? O que vai acontecer com ele aí nos próximos meses? Será que vai diminuir, aumentar as cotas? Eu vou falar um pouquinho sobre. Antes de iniciar, deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, eu estou aqui com o relatório mensal do IRDM de dezembro. Ele acabou de disponibilizar. Para quem não sabe, a IRDM é um fundo de papel, um fundo que investe em CRIs, certificado de recebíveis imobiliários. É um dos maiores da bolsa atualmente. É um fundo que não sofreu tanto com a deflação, mas ainda assim diminuiu os seus proventos. Como a gente pode ver aqui nos rendimentos dos últimos dois meses, o fundo imobiliário vinha pagando ali na faixa de 1, até bem mais que isso. Chegou a pagar em maio aqui R$1,35 por cota, um dividendo de 1,40%. É um aumento muito grande, mas justamente aqui a partir de agosto, que foi quando começou a deflação, o fundo já sentiu um pouco ali nos rendimentos. É claro que não no valor patrimonial ali por cota, ele não oscilou muito, igual outros fundos imobiliários, igual até mesmo o CPTS, que eu gravei vídeo falando sobre. Vamos só dar uma olhadinha aqui no IRDM, a oscilação dele aqui nos últimos meses. Ele caiu, caiu bastante, ele estava sendo negociado ali na faixa de R$100,00, chegou até R$88,00. Do rendimento também não foi tão igual o do CPTS, que pagou R$0,37 por cota lá no mês de novembro, se não me engano. O IRDM não caiu tanto, ele sempre ficou ali, diminuiu um pouco, diminuiu, mas igual eu falei, não sofreu tanto quanto outros fundos imobiliários. Mas será que ele vai voltar a pagar esses proventos ali na faixa de R$1,00? Eu acredito que ele não chega a pagar mais ali R$1,35, R$1,30 por cota, mas eu creio sim que ele vai aumentar aí seus proventos nos próximos meses. A gente sabe que a inflação voltou a aumentar, a expectativa do mercado para a inflação. Aqui no comentário do gestor, ele fala um pouquinho sobre. Aqui tem o valor equivalente, que ele pagou em dezembro. E aqui, dezembro foi o terceiro mês consecutivo que o IPCA mostrou sinais de retomada, aquilo que eu falei. Com alta de 0,62%, indicando que a inflação deve retornar a patamares positivos. Além disso, devido à defasagem normal da regra de atualização monetária dos CRIs, o impacto financeiro do IPCA positivo ainda não foi observado integralmente. Então, provavelmente, nos próximos meses a gente vai ter aí um provento um pouco mais positivo, que deve chegar aí na casa de perto de R$1,00. Mas, como eu falei, eu não acredito que ele volta a pagar tanto quanto antes, até porque a gente está num momento aí do Brasil meio incerto, ninguém sabe o que vai acontecer. O ministro da Fazenda, o ministro da Economia, falando algumas coisas, o mercado gostou, a gente estava com expectativa, depois ele falou, deu uma acalmada. Então, a gente não sabe muito o que vai acontecer, se realmente o IPCA vai continuar subindo. Está tudo muito incerto, ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Mas, no momento, a previsão é a retomada da inflação, o aumento, o mercado está esperando isso. Enfim, ele fala aqui, o cenário vai ser um risco, juros elevados, e, consequentemente, a queda no volume de negociação e preços, que segue prejudicando a receita com as negociações de fundos imobiliários e CRIs. Então, é aquilo. Ainda assim, a gente ainda sente um pouco, vai demorar para esse rendimento positivo. Eu creio que vai ser gradativamente, já nos próximos meses, deve ir aumentando. Mas, é isso. No entanto, a carteira de fundos imobiliários apresentou uma melhora no recebimento de rendimentos e a tendência, já observada em dezembro, deve ser manter, dado que a maior parte de carteira de fundos imobiliários é composta por FIIs e CRIs, que sofreram a deflação nos últimos meses. Então, o fundo IRDM é um fundo que investe em CRIs, mas ele tem outros fundos imobiliários na carteira. O gestor costuma fazer o day trade, fazer as vendas e tal. E, realmente, é muito bom no que faz. A gente vê que é um fundo que paga bons dividendos, é um dos maiores da Bolsa, que eu já falei. Enfim, eu confio muito nesse fundo. Eu tenho ele na carteira, é uma das minhas maiores posições. Eu creio, sim, que ele vai se recuperar nos próximos meses. Como eu falei para vocês, não teve um... É claro que aqui em setembro e outubro ele sentiu bastante. Mas, logo depois, com a retomada da inflação, ele já deu uma recuperada. Já no mês de dezembro ele pagou quase 1% no mês, 0,97%. Mas, igual eu falei, eu já comprei algumas cotas. Eu vou até mostrar para vocês minha posição IRDM. Só vamos dar uma olhadinha aqui nas receitas. O IRD é do fundo. Vamos só dar uma olhadinha onde está aqui. A receita, dá para a gente ter uma noção ali. A receita de ativos em julho, R$46 milhões. Aqui R$45, R$34 milhões. Dá para a gente notar uma baixa em setembro e novembro, que foram os meses de deflação que a gente teve o resultado. Na verdade, a partir de agosto já teve. Mas, como o fundo costuma sentir isso nos meses posteriores. Tanto quando tem deflação, tanto negativo quanto positivo. E já em dezembro teve uma retomada, igual o comentário do gestor lá. Então, é isso, pessoal. Eu acredito sim que o fundo vai voltar a pagar bons dividendos. Estou acreditando nisso. Eu espero que ele pague ali, volte a pagar na casa de R$1 por cota. Igual ele vinha fazendo boa parte do ano. Vou dar uma olhadinha aqui na minha posição. Vou mostrar para vocês a posição que eu tenho em RDM. Vamos aqui em fundos imobiliários e RDM. Vocês podem ver que todos os fundos ali estão abaixo. A RDM, meu preço médio está de R$97,00. Ainda está abaixo do meu preço teto também. Eu nem lembro o quanto, mas eu acho que é um pouco mais de R$100,00. E o preço atual, R$91,00. Então, menos 6% a diferença. Estou com nove cotas atualmente. O patrimônio de R$820,00. Já me pagou alguns proventos e a RDM. Eu acho que vale a pena investir no fundo. Não é recomendação de compra, mas vale a pena ficar de olho. Está num preço bom, na minha opinião. Está num preço realmente atrativo. A tendência dos fundos e papéis, não só ele como os outros, é subir nos próximos meses. Com toda essa incerteza, com a expectativa do mercado para a inflação alta. Então, é questão de tempo para a recuperação do IRDM. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, se inscreve no canal. Vai me ajudar bastante a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Vai dar uma força aí. Então, obrigado por me acompanhar até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri